Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma parada interessante que eu consegui, realizei um sonho meu aqui, a minha grande meta foi concretizada. Pra quem não tá ligado, eu tô aqui mais uma vez no Anime Warriors, esse game aqui da Black Zone, que é também um dos mesmos criadores do Anime Fighting Simulator e também o anime, qual que é o nome mesmo? Aquele que tá em desenvolvimento, que a galera tá raivada, enfim, esqueci o nome, vai tá aparecendo na tela aí pra vocês. Bom, eu consegui aqui os personagens que eu mais queria pegar pra testar por curiosidade minha mesmo e trazer aqui pra vocês, porque eu já trouxe vários vídeos nesse jogo com vários personagens, que é aqui o Akaza, como vocês podem tá vendo, e também ele, bom, na verdade eu errei o botão, mas esse cara que também é um personagem novo que eu ainda não vi, mas eu tô falando dele, do grandioso Rengoku. Cara, Rengoku é o meu hashtag favorito em Kimetsu, mano, não tem como não ficar triste com o que aconteceu com ele, não vou dizer caso você não tenha assistido, mas tá aqui, ele tá na versão 6 estrelas dele. A gente tem a versão 5 estrelas, que você consegue aqui na loja, você pode ver aqui ó, Rengoku, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, ele é aqui um 5 star, 5 estrelas, enfim, um lendário, na verdade, que eu queria dizer pra vocês, beleza? E daí eu descobri que ele tinha a versão 6 estrelas e corri pra fazer, cara, corri. Todos os personagens 6 estrelas aqui no jogo liberam uma parada interessante, que é isso daqui ó, a Weekend. O meu único personagem 6 estrelas que tá faltando a Weekend é o Endeavor, você precisa de nível 25 pra dar o Weekend nele e 15 mil dinheiro, então é um trabalhinho. E eu tô aqui com o Rengoku, na versão 6 estrelas e a Weekend, juntamente também do Vergol, a Weekend, não sei de quem, aliás, não sei de onde que é esse personagem, de que é anime. Eu olhando assim, me remete a Fate, mas eu posso tá errado, então comente isso aí, me corrija. E também o Akaza, a Weekend, fiquei muito feliz que eu consegui um Akaza na loja e um Akaza fazendo lá a missão em Kimetsu. E é o que a gente vai fazer, Adventure, vamos vir aqui ó, em Demon City. E por que que eu vou fazer, cara, no Demon City? Vou fazer porque o boss é o Akaza, que cara, a gente precisa utilizar o Rengoku versus o Akaza. A gente precisa fazer isso, precisa. Então eu vou iniciar aqui no Overkill, a dificuldade máxima do joguinho, então vamos ver o que que vai dar, vamos ver o que que vai acontecer. Espero conseguir vencer essa partida, certo? Vamos lá, tá iniciando aqui, iniciou. E eu vou mostrar pra vocês também os outros dois, né, o Akaza e o Vergol. Não sei se eu vou conseguir mostrar todos nessa mesma partida, se não der não tem problema, mas tudo bem. Então, a gente pode começar aqui, cara, com o Kimetsu, né, então a gente puxa aqui o Akaza, pra gente poder conferir. Então a gente vai começar nesse mundo de Kimetsu, utilizando os dois de Kimetsu. Rapid Punches, Destructive Smash, Destructive Aura e Distraction, Destructive Annihilation, legal. Então, Rapid Punches, Tuomi, ok? Foi bem rápido aí os golpes do Akaza, eu pensei que ia ser um negócio mais insano, mas tudo bem. Destructive Smash, Tuomi, legal. Já é a segunda skill, nossa caraca, mas a galera tá tomando damage mesmo depois de eu ter utilizado o negócio. Tem um cooldown alto aqui o Akaza, né? Ele não ganha invencibilidade, isso é uma coisa que me deixa um pouco triste. Eu gosto quando os personagens ganham invencibilidade quando usam os poderes. Então, Destructive Smash e também não é tão forte, né? Mas tudo bem, a gente tá nível 25 aqui, vai começar a ficar um negócio absurdo quando for mais nível 25. Ok, Destructive Aura, vamos ver a terceira skill aqui então. E manda, ô, legal, legal, é aquele galpezão. O Akaza, eu comecei a gostar dele, mesmo depois de tudo que aconteceu, tudo que ele fez, do covarde que ele foi. Mas eu comecei a gostar dele porque ele é bem, bem loucão, eu gosto da ideia dele, sei lá, acho ele da hora. Manda aqui, Tuomi, olha só, a gente usou e a gente não ganha invencibilidade com nenhuma skill, cara, triste. Vamos ver a última skill aqui, o Destructive Annihilation, pra ver se a gente ganha invencibilidade. Beleza? Beleza? Ok, vambora. Tem mais uma galera pra gente enfrentar ainda, junto todo mundo, vamos mandar o Destructive Annihilation. Calmou, usa o Ultimate, manda. Aê, invencibilidade. Nossa, da hora os efeitos, hein? Da hora. Bom, a Block Zone, a gente não tem nem o que duvidar. Os caras fazem o negócio bem feito sempre, cara, sempre fazem o negócio da hora e eu recomendo você ficar aí até o momento do Rengoku, porque o Rengoku tá o mais brabo daqui, cara. Eu já testei o Rengoku e o Rengoku é o mais brabo, cara, é o mais brabo. Bom, já tamo com o Ultimate aqui do Akaza, vamos utilizar então. Manda. Ih, legal, invencibilidade. Nossa senhora! Caraca, legal, hein? Legal, deu hit kill em geral. Bom, o Ultimate nesses NPCzinhos aqui não tem muito o que a gente esperar, né? Tipo assim, vai dar hit kill. Não tem o que a gente duvidar. Vai dar hit kill, sim. Beleza? Manda aqui de novo. Maravilha. Manda aqui de novo. Beleza. Manda aqui e... Manda. Cara, as skills dele é da hora. Esses efeitos aqui ficaram muito, muito legais, cara. Gostei demais aqui do Akaza. É uma pena que a gente não consegue ver direito a cutscene, né? Porque fica um monte de NPC em cima. Mas beleza, testamos o Akaza. Vamos vir aqui agora pro Rengoku, meu parceiro. Venha, Rengoku. Rengoku brabo demais. A gente tem o Blade Berage, Blazing Presence, quinta forma Flaming Tiger, legal, e a mão na forma Rengoku. Certo? Então vamos lá. Blade Berage. O Home. Já deu pra ver aí, ó. Uma força interessante do Rengoku, né, cara? Interessante. Já derrotou geral aqui hit kill, só com uma skill. Blazing Presence. Invencibilidade também. Já é outra skill com invencibilidade. A primeira dá invencibilidade? Deixa eu ver de novo. Não, não gera invencibilidade pra gente. Terceira skill. Manda. Também não gera. Ok. E a nona forma, vamos ver ali como é que é, né? A nona forma, a quarta skill. Derrota por C. Derrota por C. Esse aqui, só de ficar perto, a gente meio que tá queimando assim, né? Emanando uma aura de fogo, de chamas. E, cara, não tem jeito. Vai derrotar geral. Beleza? Solado. 45%. Vamos que vamos. Eu quero, na verdade, segurar esse ultimate pra testar no Akaza. Essa é a parada, mano. Essa é a parada. Então, calma. Quarta forma. Manda. E... Beleza. Esse aqui é brabo, cara. Esse aqui é brabo. Olha isso, cara. É o Rengoku, né, mano? É o Rengoku. Calmou. Beleza. Blade Brage. Manda. E manda aqui agora. Droga, eu usei antes da hora. Calma, tava no combo. Tava no combo. Piamba. Mano, é da hora pra caramba o Rengoku. Não tem como, cara. Rengoku é muito brabo. Essa quarta skill aqui é sinistra. Né? A nona forma. Beleza? Acerta geral. E... Tuomi. Cara, muito lindo. Ficou lindo essa skill, cara. Ficou linda. Que isso. Que isso. Beleza. Wave 9. Vamos que vamos. Vem to todo mundo aqui. E vamos atacar de novo. Eu vou usar aqui a nona skill logo de primeira. Pra ver como é que vai ser. Quanto essa galera toda aqui, mano. Será que a gente vai conseguir derrotar geral? Então, manda. E... Maravilha. Burrabo. Nossa senhora. Esse tornado de fogo, cara. Rengoku é muito forte. Compensa fazer, cara. Compensa. O problema é que precisa, né? Ter o Akaza. Beleza. É agora. É agora a hora da vingança, Akaza. Venha. Venha. Beleza. Tá lá. É a hora do ultimate. Ultimate. Manda. Ó a chama azul. A chama azul. Manda. Nossa senhora. Ó a vida do Akaza. Olha a vida do Akaza. Demo hit kill do Akaza. Sente a presença, maluco. Que isso. Rengoku muito apelão. Muito forte. E como eu disse. Ficou linda essa skill, cara. Linda, 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 linda. Demais. Demais. Mano. Solado. Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar mais uma partida. Mais um mundo. Dessa vez eu vou tentar passar um mundo que eu perdi no último vídeo. Pra ver se a gente vai conseguir, né? E... Vamos testar o poder deles lá. Vamos testar também o personagem que faltou pra gente testar. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Chegamos aqui. E vamos lá, cara. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Como eu disse. Sem dúvidas. O que deixou esse jogo mais hypado pra mim. Foi isso. Foi os ultimates. A gente tem o Mirage Blades. Vamos ver como é que funciona essa parada. Uou. Cara. Eu preciso muito saber da onde que é esse personagem. De que anime é esse personagem. Eu tô muito na dúvida. E ele é muito da hora. Gostei dessa skill. Ela ataca, digamos que, sozinha. Eu vou usar aqui. Usei. Parece a skill do Gilgamesh, né, velho? Lembra bastante. Lembra bastante aqui. Pra mim, pelo menos. Mas eu nunca assisti Fate. Então, posso estar errado. Enfim. Segunda skill. Uou. Uou. Peraí. A gente voltou nele ali. O que foi essa skill. Manda aqui de novo. Maravilha. Maravilha. Ela meio que tem um embote, né? Ela, tipo... O cara tá longe, mas pega. Interessante. Vamos fazer isso. Vamos deixar uma galera um pouco mais afastada. Mas não tão afastada, né? Porque senão fica muito... É... Fica... Queria abusar demais do personagem. Então manda aqui. Mandei. E tá pegando em geral, cara. Pegou em geral. Manda esse. O homem. Beleza. Beleza. E ele faz... Ele é todo meio embotezão. Ele faz umas movimentações que eu não pedi pra fazer. Mas é interessante. É da hora. Você, maluco. Ó. Usei mirando aqui nele, mas pegou em todo mundo. Isso é roubado. Isso é interessante. Gostei desse personagem aqui. Manda. Beleza. Solado. Temos o Judgment Cut. Vamos ver como é que funciona. E já tá na Wave 4 aqui com ele. Rapidão. Sem problemas. Judgment Cut. Invencibilidade. Ah, é verdade. Eu não tô reparando nas invencibilidades, né? Bom, essa skill aqui não me pareceu tão interessante. Calma lá. Mirage Blade. Tá. A gente não ganha invencibilidade usando ela. A gente já tá com o Ultimate dele aqui. O Million Stabs. A gente ganha um pouco. Legal. Serve. Interessante. Morra, maluco. Morra. Não. Atrapalha o rolê. Beleza. Kabuto. Já vou chegar no Kabuto utilizando o Ultimate. Vou usar o Ultimate no Kabuto, cara. Apesar de que ali na frente tem o Boss Dorotimaru que dá trabalho, né, velho? Então, calma aí. Vou usar só em última ocasião. Judgment Cut. Mara... Nossa, deu muito damage no Kabuto, cara. A gente tá solando o Kabuto muito rápido. Muito rápido. Sem problema algum. Sem problema algum. Void Slash. Manda. Ok. Um Slashzinho, um Mute. Calma aí, doidão. Judgment Cut. Maravilha. Manda aqui as espadinhas. Manda esse. E... Solado. Solamo Kabuto, cara. A gente manda aqui o Smash. Cara, guerra de Smash aqui, né? Imagina a treta do Akaza versus All Might. Dá pra fazer. Dá pra fazer porque tem o modo PvP aqui desse jogo. Isso é interessante pra caramba. Dextrutive Aura. Manda. Cara, o Akaza tem um dano em área muito bom, cara. Muito bom. Ih, meu Deus. Você vai ficar curando aí o homem. E ele é muito forte também. Bem forte. Beleza. Voltou todo mundo aqui. E bora utilizar a nossa skillzona. Já já vai aparecer o Orochi. Vamos ver como é que vai ser. Manda. Manda. Nossa. Caraca, a gente assolou geral. Foi bem mais tranquilo dessa vez. Bem mais tranquilo. Tipo, a primeira skill, ó. Hit Kill na galera aqui, cara. Hit Kill. Beleza. Toma. Ih, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Morra, morra, morra. Você tá custando a morrer. Vou mandar essa skill aqui logo. Beleza. Final round. Vai vir o Orochi. Vem, Orochi, mano. Vem. Opa, calma aí, doidão. Calma aí. Fica na tranquila. Vamos lá. Vamos mandar aqui o Vergol. E vamos ver esse ultimate dele. O que vai acontecer? 3, 2, 1. E mandei. Beleza. Invencibilidade. Nossa. Que mais? Que mais? Caraca, cheio desse cutscene. Com metade do life do Orochi, cara. Metade. Invocou aqui a cobrona sinistra que me deu trabalho. Beleza. Vem a mim. Orochimaru, maldito. Cadê você? A gente já regaçou com ele aqui, né? Regaçamos. Calma. Manda skill. Mano, fica parado. Não. Ainda bem que eu tanquei isso, hein? Ainda bem. Cadê ele? Nossa. Ali. Apareceu. Apareceu. Ah, essa goz... Nossa, a gente vai morrer. A gente vai morrer, cara. Calma aí, Orochimaru. Sossego, facho, doidão. Manda. Tá, não pegou. Manda esse aqui. Esse aqui pega. Eu acho. Eu acho. Era pra pegar. Nossa, ele dá trabalho do mesmo jeito. Ele dá muito trampo. A gente tem que derrotar essa cobra maldita. Nossa, eu tomei dano em cima da parada. Isso. Manda aqui. Manda esse. Ok. Rengoku assumiu. Mano, não é possível que eu... Manda aqui a quarta forma. Manda a quarta forma. Quero me derrotar agora, maluco. Morra! Ninguém vai vencer o Reng... Ih, calma. Ninguém vai vencer o Rengoku. Já falei. Solado. Solado, velho. Mano, muito brabo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Peguei todos os seis estrelas, acredito eu, que a gente tem no jogo. Então, já fiz vídeo de todos eles. Você que quer saber, que quer iniciar nesse game, quer ver se os seis estrelas valem ou não a pena, vê aí todos os vídeos que eu fiz de Anime Warriors. Porque eu testei todos e testei também todos os Ultimates. Só não vi o do Endeavor, né? O Endeavor é mais ou menos, né? Não é tão hype. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, valeu, falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho